Pessoal, muitos afiliados perguntam se podem estar usando os materiais que a gente coloca ou posta nas nossas redes sociais, como Instagram, Facebook e nosso canal do YouTube. Fora os materiais de divulgação que a gente já disponibiliza para você nos drives, nos materiais de cada produto ou do método Carvalho, tem também esses materiais que a gente disponibiliza nas redes sociais. Vocês podem sim usar, vocês podem usar os materiais, podem baixar em um programa para poder baixar os nossos vídeos, nossos reels, também nossas lives que a gente faz lá no Instagram, os nossos posts, não tem problema. O que não pode é você se passar pelo portal, criar um Instagram com o mesmo nome, com a nossa logo, isso não pode nem no Facebook, nem um domínio com o mesmo nome que o nosso e nem um canal no YouTube. Mas para usar esse material, para oferecer e divulgar os produtos do portal, vocês podem estar usando, podem ficar tranquilos. Até os vídeos do YouTube, caso vocês tenham um canal no YouTube, vocês podem usar os mesmos vídeos para postar lá. Lembrando que é para quem trabalha apenas com os cursos do portal. Então, aí sim, é autorizado vocês pegarem aí todos esses materiais. E aí, gostou do vídeo? Aproveita e assista mais vídeos que aparecem aqui na tela. Eu separei aqui uma playlist de um curso muito bom para você fazer. Está completo e é 100% gratuito. Tem aqui também um vídeo muito interessante, que eu acredito que vai ser muito bom para você que assistiu esse conteúdo. Então, vai lá que eu te espero.